Senhoras e senhores, Douglas de Lima aqui, eu estou em São Paulo, 600 pessoas aqui no Teatro Eva Vilma e está começando mais um Fila de Parábolas, recebam meus convidados Paulo Zamparo, Israel Targino e Matheus Moura! É isso, o clima é esse, e hoje o tema é se a Bíblia fosse escrita por um paulista A gente somos bravos Nada melhor que um carioca falando sobre isso Não, e ó, aqui são dois cariocas e dois paulistas Paulistas, isso Acertei? É, não é paulistas, é paulistas, isso Qual que é a diferença de paulista e paulistano? É que um nasceu na capital e outro nasceu no estado E qual que é qual? Aí eu não sei, ninguém sabe Não tem diferença, né? Isso Aí é o seguinte, começa sempre da minha direita para a esquerda Cada um faz uma piada e passa para o próximo São dois microfones, a gente vai repartir aqui a Covid E aí está... Um microfone para os paulistas e um para os cariocas Aí, cada piada que vocês mais gostaram Essa foi brava Aí você puxa a palminha, entendeu? Só isso Esse é o dever de vocês Tá? Vamos começar aqui pelo Mateus Ele começa e aí, a partir de antes, a gente... Vambora Fala aí, São Paulo, boa noite Boa noite Tenham misericórdia de mim Eu sou carioca, não sei das coisas daqui não Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Quando Deus falasse Haja luz Ele completaria Acesso à linha 1, azul Do que a 2, amarela Observe atentamente o espaço entre o trem e a porta-posta Muito obrigado Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Na Arca de Noé, só ia ter capivara Que isso? Ó, se a Bíblia fosse escrita por um paulista Jesus não teria quebrado todo o comércio no templo Ele teria chegado e gritado Ó o rapa! Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Pro dilúvio acontecer, ia precisar chover um dia só Suficiente Sai demais pra lagar aqui Não fui eu que falei, tá? Quem tá zoando é o de vocês Se fosse assim, todo mundo ia andar sobre as águas Mas me permita zoar um pouquinho Se a Bíblia fosse escrita por um paulista A Nova Jerusalém seria igual São Paulo Porque o mar já não existe Desculpa, desculpa, parei Foi só essa, foi só essa Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Os 450 de Baal Iam ser os corintianos Calma E Elias Ia ser o torcedor do Santos Afinal de contas Ele era velho e tava sozinho Pior que é sempre um velho mesmo, né? Dona Edna torce pro Santos Se a Bíblia tivesse sido escrita por um paulista Namã teria que mergulhar no Tietê Quem tem a referência aí? É aí que a gente pega Se a Bíblia fosse escrita por um paulista O povo ia demorar 40 anos pra chegar na Terra Prometida Porque pegou a marginal No olhar de pico Não ia chegar nunca Aproveitando essa deixa Deixa pro Mateus Se a Bíblia fosse escrita por um paulista A rivalidade não seria entre judeus e samaritanos E sim entre corintianos e palmeirense Aproveitando essa deixa Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Ia estar escrito Jesus ia falar assim, né? Eis que venho sem demora Porém depende da marginal também Vou dar uma olhada no Waze pra passar uma previsão Fico imaginando Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Dancinha de Minian seria o passinho do Romano A dancinha de Minian tá em todos os dias Ele sempre faz essa piada Ele sempre faz essa Só muda a dança Ele deve receber um por fora dela Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Jesus não ia dizer Ide por todo mundo Até porque o Palmeiras Palmeiras não tem mundial Palmeiras não tem mundial Não tem copinha não tem mundial Não tem copinha não tem mundial Palmeiras é isso aqui na festa? Nada a ver E o pior é que eu não posso rir de nada Olha aí Olha aqui, é Vasco? Nossa, mano Se o Vasco fosse o livro da Bíblia Ele seria Lamentações Se não fazia parte do meu tempo Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Barrabás com certeza iria aparecer do Datera Olha a barbaridade de Barrabás Peça limitação Puta aí Barrabás Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Moisés não ia entrar na Terra Prometida Porque era dia de rodízio Rio de Janeiro Rodízio não é de pizza Se a Bíblia fosse escrita por um paulista O versículo estaria assim Ainda que eu ande pelo Capão Redondo em Osasco Não vou tremer na base, tá ligado? Falando nisso Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Jesus teria sido batizado em Osasco Porque depois desceu o Espírito Santo em forma de pomba Certeza que assim é Osasco Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Quando ela diz pra gente pegar o caminho estreito Ela tá falando do lado esquerdo da escada rolante Isso não tem lá no Bíblia Eu tô tomando impacto do lado esquerdo nesse cara Eu tomei um apavoro na escada rolante Quando eu vi que o maluco tava buzinando Echei! Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Jesus não ia curar a lepra Ele ia mandar pro Butantan fazer uma vacina E o governador do Egito ia chamar José Dória Só que nesse caso ele teria pegado a mulher de Potifar Que isso? Ele ia pegar de Potifar, de Salomão Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Salomão seria MC Cheio de dinheiro e novinha Se a Bíblia fosse escrita por um paulista O maná que caiu do céu Ia ser um pão na chapa e um pingado Certeza Não vou avaltar na vida, Douglas Porque vamos Todo mundo ama Se a Bíblia, senhoras e senhores Se a Bíblia fosse escrita por um paulista A frase Quem nunca pecou Que atira a primeira pedra Seria dita na Cracolândia Corta essa, pelo amor de Deus Os caras do Rio estão esculachando mesmo Se a Bíblia fosse escrita por um paulista A demora de 400 anos Entre o Velho Testamento O Antigo Testamento E o Novo Ia ser porque todo mundo Estava na Marginal Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Maria teria perdido Jesus Na feira da madrugada Ali, ó Lotado de nem Os caras já iam estar falsificando Ele e a túnica de José, tá ligado? Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Os confins da terra seriam parelheiros Tá ligado? Não tem nada depois daquilo A terra acaba É, parelheiros Acabou Não tem mais nada Se a Bíblia fosse escrita por um paulista O sábio da Bíblia seria Salomano Brau E o livro não seria Cantares Seria Rimares Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Ia estar escrito Pedis e não recebeis Porque a sua benção também ficou presa na Marginal Ele tá muito traumatizado com a Marginal Aconteceu alguma coisa séria Ela falou Só tem Marginal Claro, Diadema tá aí Diadema, capão Eles vão falar que Marginal somos nós Tá ligado? Mas São Paulo não tem segredo É só você chegar na Marginal que você se acha Qualquer canto que você estiver de São Paulo Você pergunta Ô, como que eu chego na Marginal? Pronto Aí você vai embora Agora E a linha amarela? A linha vermelha lá? Ó, o trânsito lá é pior É pior Detalhe que Lá não tem faixa pra separar a via, né? Já viu que no Rio de Janeiro todo mundo é índia lá Tem faixa pra gente se desconcertar depois E não pode usar esse Se não você para em favela e morre Lá só demora Lá só demora o trânsito Porque a gente tem que andar abaixado Lá do tiroteio Não é pra rir Se a Bíblia fosse escrita por um paulista Herodes morreu comido de verme Porque comeu um dogão em Osasco, mano Mas eu comi um dogão de Osasco A grávida falou Não Gostou É bom, muito bom É muito bom Tem um gol de morte Se a Bíblia fosse escrita por um paulista O décimo primeiro mandamento seria É proibido chamar bolacha de biscoito Isso não pode É bolacha Acabou Cerrou Como isso é blasfêmia Que é bolacha Os caras vão dar uma bolacha na nossa cara aqui Eu vou cortar essa do YouTube, o canal é meu É biscoito É biscoito O cara escutou no programa do Gugu agora É, eu me senti no caso de família O dinheiro é meu, eu chamo de torresmo É biscoito É biscoito É biscoito O cara escutou no canal do Guguinho É biscoito 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 Obrigado.